Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, o meu nome é Tony Jr. e hoje a resenha é com o iPhone 8 sobre o iOS 16.3 Beta nº 1. É isso mesmo, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita nesse canal, já carimba o seu like e a sua inscrição e vamos! Vamos comigo bater esses 50 mil inscritos. Então vamos entrar aqui nos ajustes, vamos navegar aqui até geral e sobre e temos ali o iOS 16.3, a versão 20D5024e, beleza? Se você atualizou o seu iPhone, já deixa o seu comentário aqui embaixo para eu saber como está essa versão no seu dispositivo. Tudo funcionando muito bem, perfeitamente, não tenho tido problemas aqui de travamentos, engasgos ou reinicializações nesse iOS por enquanto. Está tudo funcionando aqui bacaninha, pensa num iOS legal, funcionando tudo certinho, beleza? As transições aqui muito bem para o iPhone 8, não tenho tido também lags aqui nas transições de tela, certo? Está funcionando aqui ó, bem fluido, bem rápido. Aplicativos aqui tudo abrindo dentro dos conformes, até achei que ia dar uma travada, mas estou testando abrir aqui os aplicativos e eles estão abrindo aqui perfeitamente. Não tenho tido aqui problemas de travamentos nos aplicativos, beleza? Vou abrir aqui mais alguns apps, vamos lá, vamos abrir aqui mapas, app store, saúde, relógio, fotos, calendário, tudo certinho aqui até o momento sem nenhum tipo de problema. E falando um pouquinho da bateria, vamos entrar aqui nos ajustes, navegar aqui até bateria, saúde, bateria e carregamento. Tenho ali ainda 100% de capacidade de bateria usando esse iOS beta, o iOS 16.3 no iPhone 8. Então está tudo bacana com a bateria ainda, vou continuar realizando mais alguns testes nesse dispositivo para ver aí como que vai ser realmente o consumo de bateria final para esse iPhone. Mas o que eu tenho que passar agora para você que está tudo funcionando perfeitamente, não vi também nenhum tipo de alteração significativa nesse iOS. E aí já falando aqui também do calendário de atualizações, vamos dar uma olhada aqui, estamos no dia 21, pode ser que na próxima semana a Apple libere o beta número 2 desse iOS e aí depois entra em recesso e somente no ano que vem é que a Apple continue com as atualizações desse iOS 16.3. Beleza? E já quero saber também aí o seu feedback, como se encontra essa versão rodando no seu iPhone. Como eu falei aqui, está tudo fluindo muito bem, apesar que eu fiz uma restauração de fábrica agora há pouco. Vou colocar os meus apps a serem instalados aqui também, para ver como que ele vai ficar depois que eu colocar aqui uma pancada de aplicativos instalados, para ver se ele continua com essa mesma performance. Mas até o momento está tudo bacana, não tenho nada a reclamar, inclusive, falando de sinal também de Wi-Fi, a conexão está muito boa. Não tenho problema aqui de conexão nesse dispositivo, então está tudo certo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça, carimba o seu like, chega de avoadora, deixa o seu like, faz a sua inscrição no canal. Tamo junto, é só o começo. Forte abraço, paz e até o próximo vídeo. Valeu, fui!